E aí, meus amores? Rafael B. de Barros enviou 115 estrelas. Valeu, Rafael B. de Barros. Obrigado por compartilhar sua história conosco no Della Mac. Você é incrível, fofinha, amorinha, gostosa. Gente, vocês acreditam que eu não assisti ainda o Della Mac? Meu oceano pacífico. Valeu, meu amor. Vocês acreditam que eu ainda não assisti ainda o Della Mac? Eu tenho uma certa vergonha, né? De me assistir. Quero fique, velho. Eu quero rola e daí, meu amor? Eu quero tanta coisa e não posso ter. Se vira aí. Inclusive, eu peço carecidamente de vocês que fazerem engajamento de publis. Porque é com essas publis que eu vou pagar meu processo. Inclusive, hoje teve... Eu acordei hoje e aí eu fui ver o meu PicPay e tá lá, bonitinho, saldo bloqueado. Bloqueio judicial. Por determinação judicial, seu saldo foi temporariamente bloqueado para uso. Isso significa que você não pode, você não conseguirá realizar pagamentos ou saques para sua conta bancária. pediu mais. Bloqueio judicial. O valor tá aqui. Acho que posso até mostrar o valor, que esse valor que eu tava economizando, dinheiro, não tem nada a ver. Bloqueada por causa de um vagabundo do meu tio. E ele ainda veio fazendo graça pra cima de mim, ele veio no meu WhatsApp. meu tio veio assim. Ele é farmacêutico, ele trabalha na farmácia de manipulação, né? Aí ele veio assim... Ah, você não vai fazer mais a bariátrica? Que tal você encomendar uns remédios aqui com a gente? Até parece. Depois de tudo, eu não quero nem saber, bambu. Eu comendo remédio de qualquer outra pessoa aí. Menos com ele, até parece. Mas se vocês quiserem encomendar remédio com ele, encomenda, viu gente? Porque aí... Não, não encomenda não, porque eu recomendaria a farmácia do meu tio se ele ajudasse a pagar os processos. Mas ele não ajuda porra nenhuma, não. Ele tá querendo, na verdade, que eu empreste dinheiro pra ele, é mole? Eu vou emprestar. Emprestar esse... O taco tá até manchado de bosta, tá falando? É eu, é. É porque vocês viram isso aqui, né? Que tá manchado de cocô, né? Gente, mas esse cocôzinho aqui... Quando eu enfiei... Eu enfiei só pra testar, né? Eu enfiei o taco só pra testar. E aí teve um cocôzinho que saiu. A facção WW engaja tudo. Engaja pouco, hein, gente? Poderia engajar mais. Por exemplo, não chegou nem a mil compartilhamentos essa live. A facção WW, gente, se a gente entrar numa guerra... Se a gente entrar numa briga, numa guerra civil... A facção WW é dizimada. Porque o povo não compartilha essa live. Esse jogo tá jogado às traças. Já achou a paixeta. Amo. Já vamos todo aqui de esgórdio. Tchau. Já vou ficando nervosa. Alô, vocês estão me ouvindo? Alô, 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 alô. Olha essa mais belíssima de afro. Meu Deus. Ai, não acredito que eu vim com esse bafo. Eu vim de Alex. Não gostei. Ah, Alex, tô belíssimo. Alô, 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 alô. Mãe Maria e o Alex, galera? Poxa, com certeza. Olá, olá, olá. Tão escutando, gente? Tão escutando, né? What's happening to me? What's happening? Tão escutando, né? Inocente. Sou inocente, com certeza. Sempre inocente. Inocente também. Como é que faz aqui o babado? Deixa eu ver, peraí. Já meteu o tiro? Tiro? Tiro. É nas quest, Logos. Tira onde? É nas quest, pegou a lanterna. Deixa eu pegar aqui as coisinhas, olha lá. Como é que pega isso aqui? Tem que fazer a lanterna. Tem que fazer aqui, ó. Atirar aqui agora, ó. Sardinha bem, é lá. Com a glamour? Com a glamour, estou aqui com a infectada. Gente, me ajudem, que eu não lembro mais como é que faz, né? Pra você bater pra lá. Ah, mas você tira a foto. Tem uma aqui, inclusive. Quando tá verde, é porque já foi pego, né? Tem que pegar a bala também, não pode esquecer as balas. Preste atenção. Bom, não tô ouvindo nenhum sangue bebido até agora. Não sei, deixa eu ver aqui. Pois é, né? Tá muito tranquilo. Ai, xe, é um babado, um close. Eu quero esse close. Através, tá muito calado, ela tá se comunicando. Através é um aqui. Através tá caladíssima, ela tá se comunicando. E ela tá todo mundo perto da outra. Através é uma. Certo, exato. Que mulher, qual que é atrás da... Qual que é atrás da bolsa, mulher? Cadê a Através? 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 É, tá. Ela tá muito desidratada. Ela tá muito desidratada, ela vai beber no cigarro. É, tá muito quietinha, né, galera? Cadê a Através? Eu acho que a Através. Eu tenho quase a Através. Eu acho. Eu vou dizer então que a Niki... Quem saiu de bebida aqui, ó? Sai de bebida aqui em cima. Então é a Niki, então é a Niki. Quem saiu de cima aí? Quem saiu de cima aí? Quem saiu de cima aí? Ziguei, ziguei. Preste atenção, preste atenção. Vai começar a... A putaria! É agora? É agora que começa? Nossa! Puta que pariu! Ai! Ai meu deus! Ai meu deus do céu! Puta deus! Como distante a gente vira. Virei, véia! 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 Tô indo! 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 Filha da puta, filha da puta. Ai, gente. Estrada, estrada, estrada. Merda, estrada. Então é a Vanessa que eu. Meu Deus do céu, puta que pariu. Eu achei a Nick. A Nick morreu, a Nick morreu. A Nick morreu, não era a Nick. Vixe, mulher. Então, não sei, eu sei que a Vanessa é uma. Eu o quê? Eu botei o rastreador em ti e você se transformou, gatinha. Ah, gata, me poupe. Botou rastreador em ti. Então vem aqui, ó. Vem aqui onde tá marcado, vem aqui. Vem aqui pra gente ver se você é inocente, gato. Ó, pingaluda, pingaluda. Pega, pega. Eu vou deixar tu pegar pra eu te escanear. Pega. É mole, uma infectada. É mole, uma infectada. Claro, né, mamão. Fuzando as inocentes. Eu quero passar na Glaucia. Vem cá, Glaucia. Mas eu quero que vocês me matem mesmo. Pra ficar quase infectados. Pra quê? É velha que é, filha? Infectada, infect… Infectada! Mata ela! Mata ela agora! Mata ela agora! E agora, velha! Se fode, caralho! Se fode, caralho! Cadê? Pega a velha, pega a velha, pega a velha. Velha safada! Não faz se esconder, gatinha. Vem que a gente vai acabar com a tua raça aí agora, hein. Venha, não se esconda! Ela tá escondida. Ó, presta atenção, ela tá escondida? Eu tenho um canhão de luz, vamos juntar nós três? Ela não mata, não. Então tá, vamos juntar hoje. É mole isso? Ok. Aí vai se transformar atrás de você, né, minha amiga? Cala porra, mostruosa! Desgravada! Velha monstro! Eu quero ver você morrer! Monstruosa do caralho! Sua primeira já foi! Tem escudo aqui, ó. Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês? Tô aqui, ó. Tô na câmera pegando alafante. Tô na câmera pegando alafante. Eu tô inocente. Onde tá? Tá pegando câmera. Através tava ali em cima ali, ó. Eu tô aqui, junto aqui, junto aqui, junto aqui. Cala a boca, monstro! Calada, monstro do cap... Que monstro que é, garota? Você vai morrer! Você vai morrer, porra! Tá escondida por quê? Aparece, você não é... Inocente! Cadê? Eu tô inocente! Aham! 10 segundos, você junta, junta! Cadê o travéssico com a câmera? Vem, vem, vem! Fiquei! Fica aqui, fica aqui! Vamo pegar os fusíveis juntos, hein! Vamo pegar os fusíveis juntos, hein! Vamo pegar os fusíveis juntos! Ah, merda! Agora fudeu! Não consigo nem me transformar. Deixa eu ver isso aqui. Coletar fusível. Ah, que ódio! Isso, acho que eu ajudei ela a sair, né? Ah, meu Deus! Gente, me fude total! Me fude total! Me fude total! Tem uma coisa, porque... Uhum! Cadê você, amigussa? Amiguíssima! Eu tô morto, meu! Tá morta? Tá morto? Tô morta! Deixa eu só confirmar aqui com minhas balas no teu pescoço. Encontrei! Onde, onde, Travetti? Onde, onde? Eu tô morta! Mata, 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 Travetti! Mata! Atrás dela, atrás dela! Pega! Eu tô morto! Ei, vagabunda! Tchau, meu amor! Yes! Puta que pariu! Puta que pariu! Só um tiro na cara do meu ali! Ret, 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 ret! Puta que pariu! Que merda! Ret, ret, partiu! A desgraça da Travetti já foi colocando rastreador em mim no vale! Pelo amor de Deus! Você vai morrer agora! Não teve graça nenhuma! Não! Eu tava brincando! Eu tava brincando! Pelo amor de Deus! Eu tava brincando! Você aprendeu essa porra! Ô, Vineta! Eu vou te caçar, vim quando eu for! Que merda! Duas vagabundas! Não adianta!